E aí, Bê? Você encontrou com a louca da Nanda no colégio hoje? Infelizmente, você não tem uma noção do que ela disse pra mim. O quê? Falou que se eu não for dela, eu não vou ser de mais ninguém. Que horror! Isso foi tipo o quê? Uma ameaça? Sei lá, parecia, pô. Mas é engraçado, Bê, que tá todo mundo falando que os remédios estão fazendo efeito, que ela tá ficando tranquila, e não. Pelo que eu vi, ela continua uma doida, sabe? Não adiantou nada. Ai, amor, eu pedi pra você tomar cuidado com ela, sabe? Você porque que não interna essa garota de uma vez? Ele tá esperando o quê? Acontecer uma tragédia, é isso? Ô, bate na boca, hein, pelo amor de Deus. Pô, vou tocar violãozinho, pegar uma água, sei lá, fazer alguma coisa. Tá, espera aqui. Ele vem cá, quer um copo d'água, né? Não, espera aqui. Milton, o que que você acha dos lábios da Thay? Eu? Ah, eu acho que eles são intensos, carnudos e muito... Muito grandes, grandes demais, enormes, desproporcionais. É, é exatamente o que eu ia dizer. Acho que eles são intensos, carnudos, mas grandes, exagerados. A Thay vai precisar afinar os lábios. Faça pra ela o contato do nosso cirurgião especialista no assunto. Mas se desse ano, são lábios finos. Não, peraí, peraí, dona linda, peraí. Quer dizer, então, que eu vou ter que afinar os lábios e botar silicone nos seios? Além de fazer regime e falar menos. O de casa? Tem alguém aqui? Que ótimo. Disso que eu preciso. Onde eu ponho? Lá não dá. Ai, puta que... Que bom. Agora é só esperar alguém vir ao mar. E se amanhã não for nada disso... Foi horrível. Quando aquele cara veio me perguntar as horas, me lembrei daquele homem nojento. Ah, minha filha, também não é assim, né? É toda pessoa que se aproxima de você que tá com segundas intenções. Pois eu acho muito bom que ela fique alerta, sim, Cins. Alerta é uma coisa, entrar em pânico é outra. É, bom, eu só espero que você não vai encontrar com ninguém que conheceu na internet de novo. É, minha filha, se você quiser encontrar com alguém, algum amigo virtual, você chama os seus pais que a gente te acompanha. Como assim? Como antigamente? Conta pra ela, Cins. Bom, depois de tudo que aconteceu com a nossa família, a gente percebeu que eu e seu pai, nós não podemos ficar separados. A partir de hoje, seu pai volta a morar aqui com a gente. Ai, jura, mãe? Graças a Deus, era o que eu mais queria na vida. Ah, minha filha. Gostou, filhota? Dê um beijo. Até que enfim, uma notícia boa, né? Por quê? Você andou recebendo notícia muito ruim, tô te achando meio triste mesmo, meu filho. O que foi? Não, 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 não combinava comigo não, tô dizendo que em geral, sabe, aqui em casa, fazia tanto tempo que a gente não recebeu uma notícia boa. Parabéns, meus veinhos. Velha é a sua mãe, quer dizer, a mãe do seu pai. Também, né? Não, não, espere que vocês estão aí, vocês estão aí, velhinhos já, vocês estão... Ah, é, tu vai chegar lá, meu filho, tu vai chegar, vocês vão chegar lá. Mãe, que zona, gente. Minha, o que é isso daqui, por favor? Pai! Oi, filha! Vem cá, rapidinho. Claro. O que foi, meu amor? Olha o que eu achei na gaveta da Nanda. Peraí, peraí, eu não acredito, o que essas facas estão fazendo na gaveta da tua irmã? Pai, eu não sei. Eu sei que eu tô preocupada. Primeiro... Primeiro foi o caderno, depois a ameaça que ela fez ao Bernardo, e agora eu estou aqui, pai. Meu Deus do céu, a gente vai ter que internar a minha irmã agora, é isso?